Galera eu devo ter coisado o vídeo sem querer BUM CHAKALAKALAKALAKA LAKALAKALAKALAKALA Ai 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 ruxadão Vai tomou tamata pão Vai cama Vai ser dança do capão Vai ser dança de capão Tão tomando um capão Vou tomar um capãozão Vai ser botar botadão Cabota botadão Galera entende bastante bem Uhul Pros trelas pra todo lado Pra ficar maneirão Pros trelas pra todo lado Hummm 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 Deixa eu renovar isso aqui BUM Pronto Dois umbis dançante Quando chegar no final galera Olha o tanto de bagulho na tela ao mesmo tempo Meu Desculpa garantir Pronto Galera me chamem de Senhor estrategista da destruição máxima Ah nem peguei os fós aqui Isso não vai acabar galera Puts gris Hummm 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 pera, e troca aqui e pronto ahá, moleque sou o melhor estrategista não, pera não, não, não não, atira aí ai, ai, ai é por isso que você não faz burrice em câmera, galera oh, tá ficando difícil, tão terminando aqui, galerinha mas é o bichinho onde é que eu botei a ah, eu botei no cara, eles nem estão tentando é que é indestrutível galera, eu sou indestrutível eu sou a máquina da destruição suprema eu nem pensei dos canhões, mas vai 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 canhões humm eu só achei o 2 o 3 o 4 o 5 ele é tipo o Demetronito Frey só que de pobre você vai ver porque, new game ok uou olha que anilson legal na tv olha lá, o cara tem um quadro de um sal ali olha que anilson olha o quadro tem um cara de uma mão com um bagulho na cara julho de 1903 esqueci tá, tem uma fila velho olha lá joe toxic diner foi renovado então procuramos por um guarda eu quero essa posição tá, torne aí eu queria que tivesse uma entrou assim o próximo aí foi feito antes de ser o location então eles previram essa televisãozinha humm sincronizando parece muito eu entrando que o Fred é tipo um Demetronito Frey de pobre que isso aqui é que nem Demetronito Frey que isso aqui um hey hey um so welcome to your new job at Joe and Toxic Diner well just recently we got some new animatronics because of some recent events that happened in the past of our older springlock prototype suit galera engraçado que esse aqui você tem que ai 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 não tem springlock isso daqui ok ok eu não posso ficar muito tempo com aquela máscara tem spring block eu vou conseguir eu quero poder eu quero poder eu quero poder né vai eu quero poder O carrossel do comercial Essa 1 é a M Ok Eu taquei o bagulho nele, será que funcionou? Ai ai ai, apertei de novo